Fala, meu amigo e minha amiga advogada, Guilherme Barbosa, da 3Mind, da maior agência de marketing, jurídico e tecnologia do país. E hoje eu quero compartilhar uma novidade muito bacana. Recentemente, nós lançamos a ConnectADV. Depois que você assistiu esse vídeo, corre lá, você vai entender melhor e vai gostar muito. Pelo seguinte, o que é ConnectADV? Tem nos chamado de maneira muito carinhosa, até pela admiração, pelo carinho que a gente tem pela plataforma JusBrasil, eles nos chamam de JusBrasil do empresarial. O que é isso? É basicamente uma plataforma de conteúdos voltado especificamente para o público empresarial. Da onde vem isso e por que a gente criou isso? Basicamente pelo seguinte, porque aqui no dia a dia a gente faz marketing infinitico para muitos escritórios em todo o Brasil, a gente percebe que 90% dos clientes não estão prontos para comprar. Então esses clientes que não estão prontos para comprar, eles acabam caindo no que a gente chama de limbo do marketing. Por quê? Porque a grande maioria dos escritórios não consegue manter uma relação com eles. É muito difícil manter uma relação até que ele esteja pronto para consumir. Estar o tempo todo aparecendo como um escritório estratégico no momento em que ele tem uma dificuldade. Isso é muito difícil. Salvo que eles já sejam seu cliente, já tenham uma relação com ele, que você faça eventos, que você tenha uma relação mais íntima. Senão é muito difícil o cliente que não te conhece você ser lembrado na hora que ele efetivamente precisa do seu serviço. Isso é um problema para pequenos escritórios escritórios e para grandes escritórios também. Não é algo reservado aos pequenos não. Os grandes também sentem isso e relatam para nós isso aqui. O que é importante você entender? Do que nós vamos falar? Nós vamos falar do nascimento da empresa, da constituição, até o momento, vamos chamar assim, de morte, do fechamento da empresa. Um pouquinho antes aqui de uma recuperação judicial, certo? Porque no momento de criação ele tem dúvida se ele vai ser uma empresa, se ele tem que se adequar a uma empresa de lucro presumido, lucro real, simples. Ele quer saber sobre o valor de faturamento, ele quer saber sobre o contrato, ele quer fazer contratos com os funcionários, ele tem dúvida se ele pode prejudicar ou não. Enfim, tem problema para caramba, dá para falar para passar meses, anos falando sobre as dificuldades que existem, certo? Depois tem a questão voluntária, tem a questão trabalhista, muita coisa. Dá para falar muito tempo, dá para ficar muito tempo falando a verdade é essa, sobre os assuntos que, sobre os programas que existem no dia a dia dos empresários. E como é que nós vamos operar? Aí vem um ponto bem bacana que você vai gostar. Basicamente vai funcionar assim, tá? Nós produzimos o conteúdo pela nossa equipe de advogados, nós temos um time de advogados que produz o conteúdo. Só que eles produzem o conteúdo de uma maneira inteligente. O que a gente faz? A gente produz o conteúdo com base no que os empresários estão buscando e não naquilo que nós queremos falar. Quando a gente produz esse conteúdo, a gente vai lá no Google e expõe esse conteúdo. O cliente nos encontra e aí ele consome aquele conteúdo. Puxa, aí ele tem a opção, ele consome o conteúdo e naquele momento ele pode, sim, levantar a mão e dizer assim, puxa, gostei, é isso que eu estava procurando, preciso de ajuda ou não. Resolvi o meu problema, tá? Então nós vamos usar várias formas de manter uma relação com ele. Então, puxa, consumiu o conteúdo, mas quero saber mais sobre isso porque eu acho que eu posso ter um problema ali na frente e quero ficar atento, quero aprender, quero entender para não ter esse problema. Então nós vamos seguir alimentando ele, que ele vai estar produzindo conteúdo em um ciclo, certo? Então quando eu entrego essa informação para o cliente, se ele levanta a mão, tá? Vamos supor que ele levanta a mão ou que ele quer continuar, certo? Consumindo conteúdo. Se ele levanta a mão e fala assim, puxa, eu quero um advogado, é nesse momento depois que eu qualifiquei ele, que eu já sei qual é o problema que ele tem, que eu vou escolher dentro da nossa base um advogado que faça mais sentido. Então a gente vai ter um algoritmo ali que vai olhar para aquele cliente que vai dizer assim, puxa, o meu problema aqui é um contrato de veste, exemplo, tá? Uma startup. Então quando eu cadastrei os advogados a minha base, eu vou perguntar para esses advogados, quais desses problemas você efetivamente tem experiência? E aí com base nessas informações que você me deu e do problema do cliente, que levantou a mão, certo? Ele levantou a mão e falou, quero um advogado. E aí obviamente guardando relação com a região, sabe? Com a tua experiência, com aquilo que o cliente espera, com a linha da expectativa, esse vai ser o nosso maior desafio, que é alinhar a expectativa do cliente, é quanto ele tem disponível, é o tamanho desse cliente com a característica dos escritórios que nós temos mapeado. Aí é que vem a conexão e a gente entrega a esse cliente o grande diferencial, o diferencial talvez mais forte frente a Justo Brasil, qualificado. Então o nosso desafio aqui, o nosso trabalho, a nossa especialidade basicamente é qualificar esse cliente até que ele levante a mão. Então ele pode ficar aqui consumindo conteúdo, não tem problema, por meses ou por anos, tá? De acordo com o ciclo que ele estiver. Mas no momento em que ele se sentir à vontade, que ele disser, não, agora eu entendi o que eu preciso e eu preciso de uma ajuda realmente profissional, eu preciso de um advogado. É o momento em que nós estaremos lá para dizer, olha, legal ter um advogado que ele pode se conectar com você porque ele entende exatamente das suas dores. É esse o momento que a gente efetivamente aciona os advogados parceiros, tá? Então se diferencia um pouco obviamente da Justo Brasil porque ela não consegue fazer essa qualificação até pela dimensão que ela tem e nós por atuarmos especificamente no público empresarial. Bacana? Espero que tenha feito sentido para você. Nós temos lá dentro do site de Arconet. É uma opção para você se cadastrar, para você, advogado, parceiro, quer ser parceiro nosso, tá? Se cadastrar e aguardar, obviamente, aí as nossas próximas instruções, porque a gente vai estar conectando, estamos aproximando muito empresário, a plataforma já começou, então naturalmente você vai começar a ter resultado muito em breve, de acordo com as suas áreas, tá? A gente vai procurar sempre encaixar uma coisa com a outra para que a gente tenha resultado e efetivamente o resultado provém da entrega de valor, né? Entregando uma informação e resolvendo o problema de forma muito útil para o nosso cliente, que é o empresário, certo? Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado. Deixa por favor a sua crítica, o seu comentário, o seu elogio, que faz toda a diferença para nós. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.